Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Seu teu ZL chama ela, ela já fica animada Seu teu teu ZL chama ela, ela já fica animada Sabe que vai ter festa linda, ganha droga Whisky, cês são de pau na bucetinha Droga, Whisky, cês são de pau na bucetinha Ganha droga, Whisky, cês são de pau na bucetinha Droga, Whisky, cês são de pau na bucetinha Ganha droga, Whisky, cês são de pau na bucetinha DJ teu ZL hoje tá te convocando com uma única intenção E te dá socadão, porradão, porradão, socadão Sessão de pau na bucetinha DJ teu ZL hoje tá te convocando com uma única intenção E te dá socadão, porradão, socadão, porradão, socadão Esse é o teu ZL, o moleque é boladão O moleque é boladão